Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Félik e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre três pontos no cultivo de suculentas que vai te ajudar no sucesso com elas. Tem muitos vídeos aí no canal que eu falo sobre várias dicas aí e hoje eu vou só frisar três delas e dar atualização de alguns vasos aqui. Vou começar aqui com as minhas Rubro Marginata, que estão bem sentidas, então eu gosto de mostrar a realidade aqui pra vocês. Olha só, o vaso como é muito pequeno, o substrato é bem drenável, eu reguei e já está precisando de rega de novo. Esse vasinho aqui, ó, precisa no mínimo, eu acho que de três regas na semana, gente, pra plantinha não ficar sentida. Plantinha que desidrata muito facilmente, esse é um dos pontos, acaba queimando mais fácil. Então, tente não deixar o solo seco por muito tempo agora no verão. Olha só, elas ficam bem sentidas, principalmente as de folhas mais finas, como essa daqui, ó. Então, é muito importante eu sempre estar mostrando coisas ruins pra vocês, porque vai que vocês estão tendo dificuldade numa coisa assim, né? Então, tome cuidado às vezes com um substrato muito drenável, porque ele seca rápido e tem de ser assim. Porém, agora no verão tem de regar com um espaço mais curto, tem que fazer mais regas. Deixa eu dar a atualização aqui de um vaso que eu trouxe pra cá, que a gente fez a jardinagem junto. Pronto, que é essas plantinhas aqui, ó, e aí já vou falar o segundo ponto, que é ter um local apropriado pras suas suculentinhas. Tem de ter sol no mínimo quatro horas, pessoal, tem que ter quatro horas de sol direto pras suas plantinhas. Aqui elas estão descoloridas, porque choveu bastante, então eu filtro o sol aqui com um TNT, como eu já falei pra vocês. Então, não deixe a sua plantinha sendo castigada assim pelo sol forte, porque vai acabar queimando. vasos um pouco maiores e plantinhas com as folhas um pouquinho mais gordinhas, elas não sentem tanto. Mas pode acontecer de queimar, né? Ainda mais uma mistureba, como eu fiz aqui. Então, o segundo ponto é ter um local apropriado que tome bastante sol pra suas plantinhas terem o máximo de saúde aí. Apesar de que no verão é um tempo, assim, muito difícil, é uma estação muito difícil do cultivo, chove bastante, principalmente aqui chove bastante. O sol quando aparece, ele aparece queimando tudo, gente. Então, é bem complicado. Então, aqui no canal você sempre vai ter várias dicas pra contornar esse clima danadinho aí, que faz parte, né? Deus que fez, né? Então, a gente tem que contornar com algumas diquinhas aí, que eu tenho aqui no canal. E deixa eu falar aqui o nome dessas meninas que estão aqui nesse vaso. Esse daqui é o cedo comercialmente falado, falado não, chamado de treleazei, mas eu achei ele como canirine. É muito, muito fácil de cultivo. Aqui eu tenho a Vitor... a Vitor? Não, aqui é a Equeveria Vitor. Eu ia incrementar o nome dela. Aqui é uma lindadinho, que ela, olha, cresceu bastante. Acho até que vai ter que ser tirada daqui. Até eu acho que eu vou fazer uma jardinagem na minha lindadinho com vocês. Eu vou esperar uma lua boa e vou fazer aí uma jardinagem. Aqui eu tenho um eônio, que eu tenho bastante desse eônio aqui. Um dos mais fáceis aí, que eu super indico pra quem tá começando coleção. Você não precisa ter as mais caras pra ter uma coleção de suculentas e se distrair com elas. É muito, muito bom. É um hobby muito gostoso e não precisa ser caro. Aqui eu tenho uma lorence, bem escondidinha. Então, foi uma mistureba que eu fiz aqui. Logo vai ter que ser mexido, porque as plantinhas vão crescendo, né? Os arranjinhos é assim mesmo. As plantas crescem, elas desenvolvem. E acaba que o vaso não é o suficiente pra elas. Ah, deixa eu mostrar a lorence grandona aqui. Olha que linda que ela tá. E aí, eu vou falar o segundo ponto, que é, não faça prevenção com fungicidas sistêmicos. Eu vou deixar na tela do vídeo agora, o fungicida que eu tô usando, que serve pra tratamento, gente. O que que é o tratamento? É quando a sua planta já está acometida por fungo, aí você passa o fungicida. Ele, em uma ou duas aplicações, já cura a sua plantinha. Porém, pra prevenir, você tem que usar outros produtos, não fungicida. Use sulfato de cobre, enxofre, mas... Ah, a terra de diatomácea também. Então, não faça prevenção com fungicida, tá bom? E outro ponto, que é o, se eu não me engano, o quarto ponto que eu quero falar com vocês aqui, é sobre o uso de inseticidas. O uso de inseticidas também não deve ser usado direto, gente. Só quando você ver o bichinho na sua planta. Não faça prevenção com o inseticida. Só use quando o bichinho estiver instalado nela. Por isso que você precisa de um local que seja apropriado para o cultivo das suas plantinhas. E que tenha muito sol, muita ventilação. Porque as coxonilhas adoram lugar que não tem ventilação. Então, elas vão atacar mais fácil a sua plantinha. Então, essas são as quatro dicas que eu vou deixar nesse vídeo. Que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E na questão de usar o fungicida como preventivo. E também inseticidas que eu uso. Mas eu uso só quando a planta já está cometida de doença. Ou de insetos, como coxonilha, por exemplo. O uso tem que ser só quando o bichinho está ali ou a doença está ali. Porque senão a planta cria resistência. E depois, futuramente, pode já não responder mais ao uso deles. Então, tome muito cuidado para a sua plantinha naturalmente ficar forte. Faça isso que eu tenho certeza que a sua planta ficará muito, muito mais forte. Vou deixar uma última dica aí que também se refere à adubação. Acho que vai ser a quinta dica de hoje. Que é na questão de não adubar demais as suas plantinhas. Tome muito cuidado. Porque senão ela cresce muito. Pode crescer fraca. É muito bom quando a plantinha cresce rápido, né? Mas se ela cresce rápido demais, ela pode crescer sem força. Não cresce uma planta saudável. E também vai ser uma planta mais suscetível a fungos, a coxonilhas. Então, tome cuidado com a adubação. Então, olha só. Deixa eu dar a atualização da minha crássula aqui. Olha só. Ela ficou no cantinho e acabou recebendo chuva. Deu uns ferrugem aqui na folha dela, ó. Então, é uma planta que eu não acho uma planta indicada para se cultivar ao ar livre. Olha só como que ela ficou. Então, eu posso fazer, nesse caso aqui, eu posso sim fazer uma aplicação do fungicida. Que eu mostrei para vocês na tela aí. Que é muito, muito bom para já tratar a planta ao invés de ficar aplicando o sulfato de cobre. Que daí demora um pouquinho mais. Dá para tratar com o sulfato de cobre? Dá, mas demora um pouquinho mais. Tá vendo como a minha jade aqui, ó. Tá toda cheia de... Ai, como é que é mesmo? Ferrugem. Se eu não me engano, é ferrugem isso daqui. Então, hoje ela vai para um tratamento. Ela vai para a sombra. Vou aplicar o fungicida na sombra. E depois, quando o produto estiver seco, eu volto ela para o sol. Deixa eu mostrar um pet aqui. Que veio aqui. Oi, tudo bem? Vamos encerrar o vídeo com você, hein? E pergunta para o pessoal. Gostaram das dicas que a mamãe deu para cultivar as suas plantinhas? Olha só a sede do meu filho. Olha só como está com calor o meu neném. Se você gostou das dicas, se você gosta de ver as plantinhas, se gosta de ver os pets, seja sempre muito bem-vindo aqui no cantinho. E eu vou me despedindo com esse fofo lindo, maravilhoso aqui, que a mamãe ama. Ai, gostoso de Deus. E me dê-se do céu. E espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau.